Aqui no campo do Monte Negro, aqui no torneio do Fátima, grande final entre Mangueira e Pega Bem, levando a melhor, o Pega Bem ganhando de 4 a 2 nos pênaltis. E o nosso amigo Crenço, que festa maravilhosa, me fala quem tanto também te ajuda, que merece ser lembrado. Então, Baiano, obrigado primeiramente pela rádio, pela equipe da rádio que está presente aqui na Copa Fátima, 17ª Copa Fátima. E agradecer os comerciantes locais aqui, agradecer o deputado Lincoln Portela também, que sempre está nos ajudando no que é possível. Agradecer também o deputado estadual Léo Portela também, sempre nos ajudando, incentivando na prática do esporte amador aqui na nossa comunidade. E mais uma vez, agradecer você, Mário Lopes, por sempre estar ajudando a comunidade aqui, Mário Lopes. Muito obrigado. Você e sua esposa, né, Raquel, que se encontra aí no meio do público, te dando suporte. Então, parabéns, Raquel, e também muito obrigado. Olha, nós agradecemos a Rádio Imperatriz, está muito feliz, porque foi uma grande festa. Também, não vou deixar de falar aqui ao vivo pela Rádio Imperatriz, Rádio Imperatriz, o William Borges. Lembre, nós conseguimos, nós terminamos um grande torneio com a festa total aqui, com a Rádio Imperatriz. E ao senhor, eu desejo felicidade, viu, por ser o William Borges. E a você, eu te agradeço por tudo e desejo boa sorte. Obrigado, Raquel, eu sei o seu tom aí de revolta, tristeza, né, tem certas pessoas que pregam a ajuda na hora H, mas sabemos também que a gente tem que estar no nome também, que é a ajuda bacana, né, que é essas pessoas que você tem aí, você, Língua Portela, Léo Portela, o pastor João Bueno, essas pessoas nos ajudam sempre. E a Rádio Imperatriz, mais uma vez, nosso muito obrigado. E o Mário Lopes, né, que sempre está mandando os atos aqui de qualidade para a gente. Hoje teve uma revelação aqui da escolinha do Mário Lopes. Esse Lucas, né, muito bom ato, viu, tem futuro esse garoto. Obrigado mais uma vez, Baiano. Esquecemos do supermercado do povo, aqui do bairro do Fátima. Também nos ajudou. E também da farmácia. Droga Plaza, da pessoa do Henrique. É isso aí, o Henrique também tem que ser valorizado. Mário Lopes, Rádio Imperatriz, boa tarde. É isso aí, Mário Lopes. Vamos conversar aqui com o presidente da equipe do Pega Bem, o Wilson. Ô, Wilson, primeiramente, parabéns pela vitória. Desculpa, é o Willian, obrigado. Eu quero que o merda de todos aqui, sim, esquecer de agradecer a organização, ao Gleison. A primeira vez da Rádio Imperatriz aqui, a gente fica muito agradecido, muito honrado. É isso aí, eu acho que foi um bom jogo. Como vocês viram, nada de violência, não temos nem apoio de polícia. E a gente está mantendo essa tradição em sete finais e pegar bem campeão de cinco. Você teve um jogador, foi eleito o melhor em campo, que é o Diego Leal. Tem 19 anos, joga muita bola. Ele é daqui do bairro? Sim, o Diego é de tradição. O Pegaio joga muita bola, já disputa vários torneios em BH. E o Diego está puxando os pais, a família dele. Todo mundo joga bola, todo mundo bom de bola. Futebol não tem história e não tem mentira. Logo, estava 2x0 no primeiro tempo e você conseguiu praticamente descontar no finalzinho. E no segundo tempo, você com menos de 10 minutos conseguiu empatar. Você sentiu que a chance do título poderia vir? Ah, com certeza. Eu acho que nós até merecemos já ter ganhado no jogo normal. Mas já é a segunda vez já que isso acontece com a gente. A gente consegue reverter a situação. O goleiro Dida, o seu goleiro Dida, ele é diferenciado nos pênaltis, né? Ah, o goleiro Dida, sem dúvida nenhuma. Ele veio para essa final aí, honrando a gente aí. E o Dida é o que há, né? É conhecido na Vásia. Como é imperatriz também, já está muito conhecida, né? Apoiando, né? E quais são os futuros agora da equipe do Pega Bem para frente? Ah, a equipe do Pega Bem apoia outros times aqui. Né? Esses jogadores aqui são muitos que disputam em Catear e outros torneios em BH. E aí, na verdade, a gente apoia todo evento aqui no bairro. Talvez a terceira liga de Sabará. Tá certo. Começando aqui com o presidente Willian, né? O Willian. O Willian, presidente aqui do Pega Bem. Felicidade, danado. Parabéns. Tem resenha hoje? Não, a resenha vai ficar para quarta-feira. Quarta-feira? Por que quarta-feira? Ah, porque alguns iam para a igreja e o horário não foi muito legal para essa turma. Já tinha compromisso já, é. Tá certo. Mas, Deus abençoe, muito obrigado e que você tenha sucesso nisso aí. Tá, Jair. A gente agradece, agradece a Rádio Imperatriz e a toda a organização. E parabéns para todos. Até. Vamos conversar aqui agora com o Feijão. Feijão, vamos bater um papo aqui com a Rádio Imperatriz, por favor, aqui. Vamos bater um papo aqui com o Feijão aqui com a Rádio Imperatriz. Um grande jogador, foi um dos melhores em campo. No final, alcançou a distensão, começou a dar cãibra, alcançasse um jogaço. Abriu 2x0 e não conseguiu segurar. É, infelizmente, futebol tem dois resultados, né? Alguém tem que sair campeão, alguém tem que sair vencedor. Infelizmente, não foi minha equipe, mas bola pra frente, ano que vem tem mais. Agradecer ao Gleice, à Rádio Imperatriz, por ter dado apoio aí, o todo do campeonato. E tamo junto, é isso mesmo. E o futuro do Feijão agora pra frente? Futuro, campeonato sabarense. Jogo pelo América, lá do bairro Adelma Holândia. Disputa EFA, o time lá de Belo Horizonte, da Serra. E é isso mesmo. Ah, isso aí, com o Feijão. Deus abençoe, muito obrigado. A Rádio Imperatriz, onde estiver, nós sempre batemos um papo com você. Você destacou um dos melhores aí da equipe, da equipe do Mangueira. Infelizmente, o título não veio. Seu colega ali, o zagueiro, no final, né? Estava sentindo ali uma contusão. Acabou de ser prejudicado, a cabeça foi expulsa. Eu só tenho que agradecer a tudo, né? Até pelo time do Pega Bem, foi um belo jogo. A gente abriu 2x0. Por infelicidade, a gente deixou empatar, foi pros pênaltis. Batei um pênalti mal, o Dida também não pode tirar o mérito dele. Ele pegou dois pênaltis. E bola pra frente, parabenizar a equipe do Pega Bem. E ele só tem a comemorar e a gente também. Tá certo. Muito obrigado, Feijão. Deus abençoe. Boa sorte. Vai fazer uma resenhazinha também? Tem, tem. Uma resenhazinha no bar do Zequinha. Tamo junto lá, hoje lá. Tá certo. Tá certo, Feijão. Vou começar com o Dida aqui. O Dida. Oi, percebi que aquele canto ali tinha algo ali. Aí tive a iniciativa de partir pra aqueles dois cantos ali. De glorificar o Senhor porque Deus é bom. E também o torneio, né? Torneio, um torneio muito bom. Iniciativa de alguns organizadores aí. Um torneio de um nível desse. E poder ver grandes jogadores num torneio desse. Eu fico muito feliz em poder participar. É, você teve ali o Diego Leal. Tem o Tuquim aqui da equipe do Mangueira. São jogadores aí de destaque. A gente vê que tem futuro aí no futebol. Sem dúvida. Nós percebemos que esse jogador de ponta. Que tem capacidade de estar disputando a primeira divisão no BH. E eu creio que deve ter algum pessoal olhando sobre isso aí. E essa oportunidade também de estar disputando o Campeonato Sabará. Esse ano eu estarei aqui, tá? Pelo time do Palaf. Já disputei pelo time do Mangueira. Mas esse ano eu vou ter a felicidade de estar participando pelo time do Palaf. Assim, pedir a Deus que tá tudo certo. Esse ano é o seu primeiro título esse ano? Esse ano, há duas semanas atrás eu sou campeão lá na Pedreira. Teve uma iniciativa também do torneio entre o aglomerado lá. E nós fomos felizes no time que eu montei. Nós fomos felizes em ser campeão. Então já, segundo título esse ano. Tá certo. E no Amador lá em BK? Eu estou na Portuguesa, no primeiro de maio lá. Nós estamos classificando bem pra danar. Ganhou hoje? Ganhamos. Nós ganhamos hoje. Ah, então esse torneio aqui, o 17º torneio aqui do bairro, do bairro aqui do Fátima, que é organizado pelo Gleice, é um sucesso. É um sucesso. O Gleice tá de parabéns. Que puder ajudar aí. Eu sou aí para ajudar. O Gleice, inclusive, é meu amigo particular. E quero agradecer a ele a oportunidade e a iniciativa de estar fazendo esse torneio aí. E a gente hoje morando em outro lugar é podendo participar. É isso aí. Começando aqui com o Dita. Gleice pegou dois pertes. Vocês vão acompanhar pela televisão depois aí. Não pode ter a certeza. É um goleiro que tem necessidade e que já fez muita alegria. Quantos títulos, às vezes, na sua carreira aí, Dita? Contar é meio difícil. Em 2009 eu tive a felicidade de sete vezes campeão pela Portuguesa. Num só ano. Então, contar a todos agora é meio impossível. Mas tive a felicidade de ter muitos aí. Queria glorificar o Senhor por esse momento. E hoje eu tô inteirando 39 anos. 39 anos de idade. E podendo aí participar com excelência aí nesse torneio aí. Nos Campeonatos de Belo Horizonte. Deus parabéns. Deus te abençoe. E que tenha sucesso aí. E que nós vamos encontrar com vocês mais vezes aí. Na final da DBH. A gente vai fazer as coberturas, igual fizemos na passada, né? Do DFA. A gente que faz a transmissão. E eu espero que nós encontremos você nessa transmissão lá. Se Deus quiser, agradecer a vocês também pela cobertura. Excelente cobertura. E eu fico muito feliz por a emissora como vocês. Tá acompanhando aí. Tá valorizando o futebol na Vase. Vocês estão de parabéns. Todos vocês. Você e sua equipe, tá? Deus abençoe vocês grandiosamente. A Rádio Imperatriz, ela vai em qualquer campo de Vase. For convidada, a Rádio Imperatriz vai. Como se fosse no campo profissional, a gente faz cobertura em alguns campos de vaga amador. Em campos profissionais, a gente vai em campo de Vase. O campo pode ser campo alambrado, pode ser campo aberto. Onde tem futebol amador, a rádio tá sempre presente. Parabéns outra vez pela iniciativa. É isso aí. É dando moral, participando do campeonato amador. Que há muito tempo vem sido esquecido pelas nossas autoridades. E eu creio que através da vida de vocês hoje, muitas pessoas irão retornar aos campos. Pra estar participando aí, a cada dia mais. Torcendo, jogando. Deus abençoe vocês grandiosamente. Um abraço. A equipe do Pega Bem vai começar a tirar os troféus, né? Ganhar os troféus. E a Rádio Imperatriz vai parando por aqui. Um abraço, fica com Deus. E uma boa noite. Eu volto amanhã, às 17 horas, no programa Neto Esporte. E que Nossa Senhora da Constituição Aparecida, São Jorge Guerreiro, abençoe a todos. E uma boa noite.